Marijana, Marijana Que acha esse de Marijana aí, TH, tá louco? Marijana Baile lotadão, tá ligado que a gente vai passar a salona, né? Alô, Tchutchu, que é presente no baile? Vou passar, hein? Tô chegando no baile Embrasadão Copo de whisky E o balão na mão Eu tô te vendo Eu tô te olhando Tu tá mexendo E eu tô gostando Tô muito louco Suave na nave Vou passar sarrando na chuchuca aqui do baile 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 Tô tá mexendo e eu tô gostando Tô muito louco, suave na nave Vou passar sarrando na chuchuca aqui do país Vou passar sarrando na chuchuca aqui do país Tô muito louco, suave na nave Vou passar sarrando na chuchuca aqui do país Vou passar sarrado na sítioca aqui do país Vou passar sarrado na sítioca aqui do país Vou passar sarrado, não sapo